Ex-Combat no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo 2012 Vou conversar agora com o Advaldo Batista, faixa preta Você já é super sênio né Advaldo, mas eu canso de ver você lutar no adulto É, sou super sênio, ontem tive uma luta dura, vim atrás desses 5 mil Mas foi uma luta dura, lutei 10 minutos muito duro Uma luta difícil, mas graças a Deus deu pra me terminar a luta E fiquei muito emocionado de ter lutado e aguentado na minha idade 10 minutos de lutas É que é difícil essa garotada aí, as chaves estão muito cheias né Agora esse ano, graças a Deus, tua chave na tua categoria Tem 6 atletas da Super Sênio, acho que é o número... 6 atletas, você tem 6 lutas, não sei quantos atletas tem É, tem 6, 6 comigo, 6... Então vai ser uma boa, mais tarde, vai ser uma boa luta Porque é difícil, agora tá aparecendo os atletas para lutar E é bom, cada vez, eu sempre vinha incentivando, incentivava Parece que agora teve mais coragem, os mestres estão vindo Isso é muito bom pro esporte E pra todo mundo, pro jovem ver Que os Super Sênios estão lutando E isso é muito bonito Pra Bahia, pra todo lugar, Brasil todo Vendo os professores começarem a lutar de novo Quer agradecer ao patrocinador, Advaldo? Quero agradecer, quero agradecer a Toshio, que sempre me patrocina sempre O supermercado também, de Nilson E todos os patrocinadores de Mucu G, que me patrocinam A população toda, a Zé do Bar dele Toda a população, cada qual me ajudou As fazendas todas de Mucu G, a população E todo mundo de Mucu G que me apoia pra me lutar Falou então, Advaldo, obrigado por ter conversado com a gente aí Parabéns, hein? Vamos tá acompanhando aqui Hoje a gente tá correndo com a entrevista Porque é pra dar tempo, né? Porque as câmeras estão ocupadas filmando as lutas Mas eu tenho certeza que a Advaldo vai catar a medalha Tô esperando ser lá no Brasileira que se come É, vou lá, vou lá, vou lá Se come eu não posso perder É dia 5, Jesus, é? 5 de agosto E o ano no Clube Municipal Vou lá nesse evento Eu não perco nenhum evento seu, onde for no Rio É um prazer lutar por você Porque você, pra nós, da Bahia Foi você que ajudou a gente Também queria falar do evento do meu aluno, o John Ah, sim, falei É, eu quero Vai ser um evento muito bom Que você também tá sendo convidado pra participar desse evento Vai ser na Bahia, em Vitória da Conquista Com o projeto lá Com o projeto, vai ser muito bom Daqui mais dois meses É 28 e 29, eu acho Agosto 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 E aí vai ser um evento muito bom Premiações, vão lá, ó Faixa preta, mil reais Todas as lutas vão ter prêmio E aí o evento é muito bom Teve agora um vale tudo também Foi muito bom E vão lá lutar Que o evento é muito bom Falou então, Edvaldo Parabéns aí Obrigado, hein Paulo Jesus Do Campeonato Mundial de Esportivo 2012 Aqui no Ginásio Mauro Pinheiro No Ibirapuera, São Paulo Eu amo Obrigado Bolsonaro Obrigado Obrigado ność Obrigado.